Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um mexidão que é uma delícia, gente. Então, eu tenho aqui seis xícaras de arroz, xícara de chá cozido que estava na geladeira. Vou usar duas xícaras de chá de feijão e três xícaras de chá de carne moída que também está pronta. Nove ovos, aqui eu tenho duas, oito folhas de couve que eu já lavei também. Uma cebola que eu já piquei. Aqui eu tenho um maço de salsinha e um maço de cebolinha. Quatro dentes de alho pequeno, uma colher de café de pimenta do reino e sal a gosto. Gente, a couve eu já lavei, então vou cortar mais ou menos assim, em tiras, para não ficar aqueles pedaços muito grandes. Eu vou cortar todas e já mostro para você. Já cortei, agora eu vou cortar a couve mais ou menos dessa grossura. Aqui na frigideira eu vou colocar um fio de azeite, um pouquinho do alho, metade do alho. E a gente vai dar uma refogada na couve. A couve já murchou, vou colocar uma pitada de sal, vou desligar o fogo e vou reservar. Coloquei uma frigideira aqui no fogo, vou colocar um fio de azeite e a gente vai dourar a cebola e a gente vai fritar os ovos. Cebola. A cebola já murchou, vou colocar o restante do alho. Já dourou, vou colocar os ovos. Os ovos já estão fritando, vou colocar um pouco de sal. E aqui, vou colocar a pimenta do reino e a pimenta ardida. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, são seis pimentas ardidas. Nem amassei direito agora. Eu vou desligar o fogo e vou cortar o ovo todinho assim, com a espátula, para ele ficar bem miudinho. Coloquei uma panela aqui no fogo, vou colocar primeiro o feijão, porque ele está gelado. E vou esperar ele dar uma derretida, ó. O feijão já está fervendo, eu vou colocar o arroz. Hoje eu misturei o arroz com o feijão. Agora eu vou colocar a carne moída. O arroz aqui está no fogo baixo. Agora a gente vai misturar os ovos. Ó, cortei bem miudinho, gente. Para ficar bem bonitinho, ó. Gente, olha aqui, olha como está soltinho o nosso mexidão. Ele está no fogo baixo para esquentar tudo. Porque, lembrando, só os ovos que não estavam gelados, gente. Agora eu vou colocar a couve. Imagina o sabor desse prato, gente. Agora eu vou misturar e já mostro para vocês. Gente, olha que delícia. Agora a gente vai colocar a cebolinha e a salsinha e vou misturar. Fica maravilhoso esse mexidão, gente. Olha que delícia isso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.